Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz Nosso grande desafio existencial cada dia é assimilar e manter o jeito de Jesus como nosso jeito de ser Não são suficientes as palavras O desafio missionário é construir e manter a coerência entre o que falamos e vivemos como testemunho Compartilho preparando-nos para proclamar a palavra de Deus e acolhê-la na força do amor Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento de seu filho E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir O rei mandou outros empregados dizendo Dizem aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto Vinde para a festa Mas os convidados não deram a menor atenção Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles Amados e amadas de Deus A festa de casamento está pronta Mas os convidados não foram dignos dela Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos Exemplar sempre é o sim de Maria Como nos vem explicitado no tratado sobre a saudação angélica de Balduíno de Cantuária Quando comenta que há a saudação angélica com que todos os dias, segundo a devoção de cada um Saudamos a Santíssima Virgem Costumamos acrescentar E bendito fruto de vosso ventre Após ter sido saudada pela Virgem Isabel, como a retomar o final da saudação do anjo, acrescentou estas expressões Bendita sois entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre E este é o fruto de que fala Isaías Naquele dia será o germe do Senhor em magnificência e glória E o fruto da terra sublime Quem é este fruto, senão o Santo de Israel A semente de Abraão, o germe do Senhor A flor que se eleva da raiz de Jessé O fruto da vida com quem entramos em comunhão Bendito sim na semente Bendito no germe Bendito na flor Bendito no dom Bendito enfim na ação de graças E no louvor Meu irmão, minha irmã Cristo, semente de Abraão Feito da semente de Davi, segundo a carne Só ele dentre os homens se encontrou perfeito em todo o bem Só a ele foi dado em medida o Espírito Ele o único a poder cumprir toda a justiça Sua justiça basta a totalidade das nações Como está escrito Como a terra produz seu germe E o jardim termina sua semente Assim o Senhor Deus Para germinar a justiça e o louvor Diante de todas as nações É este o germe da justiça Que desabrochado pela bênção A flor da glória adorna Que glória? Aquela que é impossível imaginar-se mais sublime Ou antes que de modo algum se pode imaginar Bendito por Deus E em Deus Isto é Para que Deus seja glorificado nele Para nós também é bendito Para que benditos por ele Nele sejamos glorificados Já que pela promessa feita a Abraão Deus o fez A bênção de todos os povos Compreendamos este mistério E seja inspirado o nosso sim Ao chamado de Deus Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que tendo recorrido A vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado com igual confiança Vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas Ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira Também és fulgor Amado irmão, amada irmã Com alegria do Santuário Basílica Da Padroeira do Estado de Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa Do alto da serra A magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Amém